O governo do Rio de Janeiro anunciou na noite deste sábado a confirmação do terceiro caso de uma ave migratória silvestre infectada pela gripe aviária. A garajalbandeira foi capturada na Ilha do Governador, zona norte da capital fluminense. Três profissionais da Vigilância Sanitária Estadual que trabalharam na coleta do animal estão sendo monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual Saúde e pela Secretaria Municipal Saúde do Rio de Janeiro. Até agora, nenhum deles apresentou sintomas de gripe. As outras duas aves silvestres da mesma espécie identificadas com o vírus H5N1 este mês foram encontradas em São João da Barra, no norte do estado, e em Cabo Frio, na região dos lagos. De acordo com nota do governo, as autoridades estaduais intensificaram as ações de monitoramento e prevenção para evitar a propagação do vírus no estado. Os técnicos CESI da CEAPA ressaltam que há motivos para preocupação população com a epidemia do H5N1, pois no momento não há transmissão direta. Pessoa para pessoa é importante lembrar que a doença é transmitida pelo consumo de carne ou ovos aves. As infecções humanas pelo vírus da gripe aviária ocorrem por contato direto com aves infectadas, diz o comunicado. O estado de emergência deve vigorar por um período de 180 dias, prorrogado ou por tempo indeterminado. O grupo será responsável por coordenar as ações de prevenção, vigilância e atenção à saúde pública.